Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Milão, na Itália. Ela vai visitar neste sábado a Expo Milão 2015, uma das principais feiras de inovação e soluções criativas do mundo. O governo brasileiro participa com um pavilhão, que tem como objetivo divulgar a capacidade tecnológica do Brasil de ampliar a produção de alimentos e de ajudar a atender as demandas mundiais de forma sustentável. Na chegada ao hotel, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas. Vamos acompanhar. Qual foi o tema discutido, o principal tema? Como é que você vai resolver? Todas as parcerias que nós temos, nós temos parceria na área da defesa, né? Eles produzem junto conosco um veículo guaraní. Discutimos também a presença de empresas italianas nos leilões do plano de infraestrutura logística. Eles estão extremamente interessados na presença de ferrovias, de empresas italianas para disputar concessões de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos. Discutimos também a parceria que nós queremos construir na área de educação com a troca de pesquisadores, incrementando a troca de pesquisadores. Fizemos uma discussão bastante proveitosa, muito proveitosa. E também eles estavam muito interessados em saber sobre o banco de desenvolvimento dos BRICS, o novo banco dos BRICS. Isso foi o acordo contingente de reservas. Ah, e vocês chegaram a conversar a respeito de Grécia? Presidente, amanhã tem a cúpula importante da União Europeia? Não, eles não falaram sobre isso. Não falaram. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Itália. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.